LIBERDADE EM CRISTO O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. Cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Acaso Israel, meu povo, é escravo, escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Jeremias capítulo 2, versículos 13 ao 15 Ao morrer na cruz, Jesus nos trouxe redenção, libertação e perdão. Ele nos trouxe de volta à vida. No mundo em que vivemos, há muitas pessoas presas a uma vida de pecado, vivendo em escravidão. Jesus morreu para que tivéssemos vida e vivêssemos em liberdade. Então, se somos libertos, por que viver escravos do pecado? O povo de Israel vivia dessa maneira, como escravos, mesmo sendo libertos e tendo um Deus grandioso que cuidava deles. Deus fala, através do profeta Jeremias, que o povo dele o abandonou. Eles abandonaram a água viva e cavaram para si suas próprias cisternas, porém, cisternas rachadas que não retém água. Deus nos fez para o louvor de seu nome e nos criou com um propósito de vida. Então, tudo o que buscarmos no mundo com a intenção de nos preencher, será em vão. Pois somente Deus, a única e verdadeira fonte de vida, é suficiente para nós. Deus nos faz livres. O pecado nos faz escravos. Somente em Cristo somos satisfeitos. Que possamos viver na liberdade que Cristo nos concedeu e não darmos ocasião à carne, mas vivemos para a glória de Deus.